Passando e fazendo um sinal da facção Passando e fazendo a minha facção É a minha facção Passando e fazendo a minha facção É a minha perca Passando e fazendo Um sinal da facção Mas de fanderem a grassinha Que da louca, tá na louca Com uma peça na cintura A 90 não resiste Sempre comprime Sempre comprime Sem� cool Sim Tá vindo É Amém. Aperta pra sua vida, que não aguenta a ver, para com cara de manhã, que já quer não pra ele. Aperta pra mim, só importa. Aperta pra sua vida, pionha. Se ganhou. Tô passando e fazendo o sinal da facção. Tô passando e fazendo o sinal da facção. A minha facção é a perfeita. Tô passando e fazendo o sinal da facção. Aperta pra minha presidência. Aperta pra minha presidência. Se ganhou, se ganhou, se ganhou. Se ganhou. Se ganhou. Se ganhou, se ganhou. Se ganhou. O que é isso? 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 O que é isso?